Você trabalhou como jardineiro, né? Você fez várias coisas na tua vida e se tornou um senhor. Hoje, em 2008, eu conheci a minha esposa Falido, minha atual esposa Falido. Uma gata, gente, tá ali. Ela tá ali, tá ali por trás. Uma gata tá ali, olha, só quietinho, olhando, observando tudo, né? Ela é maravilhosa. E é bacinha, toda bacinha é brava. Ela é brava? Um pouco. Quando eu conheci ela, eu tava na pior fase da minha vida, né? E quando nós nos conhecemos, ela falou falar de você. Eu falei, você quer a verdade ou quer que eu minto? Ela, lógico, né? Eu quero a verdade sempre. Eu falei, eu tô falido, tenho filho, tô desempregado, não sei o que eu vou fazer da minha vida ainda. Ela falou, isso não é o problema, né? E aí, conversando com ela, ela me convidou pra ir pra um churrasco, num sábado. Nós conversamos. E naquele churrasco, nós conversamos ali. Eu perguntei pra ela qual era a profissão do pai dela. Ela falou, meu pai é jardineiro. E eu falei, jardineiro? Mas a minha pensamento de jardineiro era igual aquele senhorzinho da carrossel que ficava cortando rosa o dia inteiro. Aí eu falei, fala pro seu pai que eu vou lá ajudar ele. Ela falou, não, mas no seu último emprego você ganhava 15, 20 mil por mês. Meu pai só pode pagar 30 reais por dia. Eu falei, não. Não é pelo valor diário. É pelo conhecimento. Que muitas pessoas, às vezes, ela quer estar em lugares aprendendo, mas quer ganhar muito. Então, eu falei, não, eu vou. E aí, quando foi numa outra próxima semana, eu fui trabalhar com ele num condomínio de alto padrão. Quando eu entrei dentro do condomínio, em Campinas, Alphaville, eu li aquelas casas maravilhosas e falei, um dia eu quero morar aqui. Mas como você quer morar num condomínio ganhando 30 reais por dia, né? Dentro de um condomínio, casa mais barata na época era o milhão e meio. E aí, eu falei pra ela, né? Quando eu cheguei à tarde, falou, e aí? Eu falei, gostei. Ela falou, não, mas você não vai ficar pra sempre. Eu falei, não, vamos ver. Eu falei, e nós vamos morar lá um dia. Passados, sim, mais ou menos uns 20 dias, a gente foi conversar. Ela falou assim, viu, você não vai arrumar emprego? Do jeito que tá, não dá. Aí, eu falei pra ela, olha, se dentro daquele condomínio não circular dinheiro, lugar nenhum lá fora vai ter. Me dá 90 dias que eu vou trazer uma solução pra gente ganhar dinheiro. Em 90 dias, a empresa começou a crescer, começou a ter bastante serviço, trabalhando junto com o meu sogro. E meu sogro não quis crescer. Ele não quis empresa, ele não quis se tornar empresário, empreendedor. Aí, ele falou, olha, eu vou te dar 10 jardins pra você, que dá em torno, mais ou menos, de 2.500 reais. E você faz o que você quiser, cresce, se mantém. Após isso, um ano e meio depois, eu tinha 70 funcionários. Com faturamento, mais ou menos, de 300 mil reais por mês. E prestando serviço nos maiores shoppings lá da região, Gerdau, Leroy Merlin, que são empresas grandes. Sim. E com faturamento muito grande. E aí, a empresa cresceu. Eu comecei a entender a cabeça do empresário, que são, quando eu fazia jardim, eu fazia o jardim dos grandes empresários. Para eu entender essas cabeças dos grandes empresários, eu comecei a estudar o que cada um fazia. Por exemplo, o pessoal me pagava em cheque, eu pegava o nome e o CPF, consultava no Google. Se era médico, eu ia falar de medicina com ele. Se era de indústria, eu ia falar de indústria. E aí, eu comecei a entender de como eles tinham dinheiro, como faziam para ganhar dinheiro. Eu fui fazendo negócios, a empresa cresceu, fui fazendo negócios, fui fazendo indicação. E aí, hoje eu moro no condomínio, graças a Deus, há quatro anos. Nesse condomínio que você almejou? Nesse condomínio, onde eu entrei. Talvez a minha casa seja a décima mais bonita do condomínio, sei lá, mas eu moro numa bela casa hoje. E por que eu estou lá? Porque alguém acreditou em mim. Então, muitas das vezes tem pessoas que têm esposa ou marido e não acreditam. Então, eu acho que o apoio que eu tive da minha esposa foi fundamental para eu chegar. Então, assim, eu criei vários negócios nesse meio tempo. Recentemente, agora, como estou como palestrante e mentor empresarial, eu criei vários negócios com uma distribuidora de produto PET. Eu fiz um banco digital, fiz franquia. Então, assim, Deus me deu um dom e eu uso esse dom para criar negócios para as empresas. Que legal. E hoje a tua empresa tem quantos funcionários no total? E hoje eu tenho... A empresa de paisagismo, hoje, ela se tornou pequena, porque a gente não quis aumentar mais o fluxo de funcionários. E eu tenho uma construtora também, né? Se tornei uma construtora, eu tenho em torno de 100, 120 funcionários só. Bastante gente. Bastante gente. Bastante gente mesmo, para poder dar conta de tudo isso, né? Sim, sim. São duas empresas. São praticamente três, né? Eu tenho a Nogueira Paisagismo, tenho a construtora e estou como palestrante, né? Então, eu tenho uma galera que me ajuda, né? Que é a tua carreira. Hoje é a minha carreira. Tua carreira como palestrante. E agora você não precisa estar 24 horas dentro das empresas. Você consegue controlar tudo de longe. Você pode viajar o Brasil e o mundo. Sim. Inclusive, eu... Faz um mês, mais ou menos, que eu cheguei de Londres. Fui receber um prêmio de destaque, né? Que eu recebi. E a empresa continua funcionando. Hoje eu tenho pessoas, né? Que são lideradas, né? Que consegue dar todo o apoio que eu preciso. Tchau, 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 tchau.